Quando eu passo Pai, sou um grande palerma. Fui uma criança muito esperta e simpática. Depois estudando sonhei misturiador, reinventor da historiografia. A boema elevou a melhor e dei a extrai na famada. Dei no que sou, biscateiro de doutor turística, mostraram uma cidade morta a turistas de jardins de loja. Vai pagando as sopas. O cristianismo foi a revolução do mundo antigo. A revolução não é mais do que o cristianismo do mundo moderno. Mas estou sozinho, com a mulher imigrada e o filho distante, que não bate bem da bola ou é simplesmente adolescente. Já estou dentro da nave. Restas-me tu. E cá estou eu contigo, a lamber os guloso um gelado enquanto esperamos uma brasileira a quem vou servir de guia e estalajadeira durante cinco dias. Mas que linda essa porta! A gente não vai visitar essa igreja? É impossível fazer uma visita em condições. Só à noite, mas está fechada. Espero por um qualquer acontecimento que me possa dar grandeza. Um grande incêndio, um furacão, um tremor de terra, um elevador em cravados, cheias, um canento pido, a praga dos cravelhos vermelhos. Que você tenha saudade. É bom sentir saudade quando nós temos a certeza que vamos nos reencontrar. Dói? Oi, se dói. Talvez eu possa salvar um gatinho. Ou uma pessoa. Ou qualquer coisa. Tudo isto porque o cabrão de um ditador achou que podia manter uns quintais do tempo do rei no outro lado do mundo. A Índia comuníme, um império colonial. Que estupidez. Lisboa é uma cidade feita de muitas revoluções. Vou falar-lhes de algumas, mas digo-lhes já que das faixas não falo.